Música A esperança que alegra o caminho para a flor e a solidão Uma vez nada mais Se entregue a alma Com a doce total E enluciação E com esse que vai levantar as portas O amor desejado Alegria e festas que cantam no meu coração Uma vez nada mais Se entregue a alma Com a doce total E enluciação E com esse milagre das portas O amor desejado A alegria e festas que cantam no meu coração A alegria e festas que cantam no meu coração